Não te sigo para voltar É o prazer de pisar a tua sombra no chão Na dor forte em que mergulho Hei de alcançar o meu fim Destruindo o teu orgulho Para que te lembres de mim Destruindo o teu orgulho Para que te lembres de mim No impulso abrasador Fogo da alma sempre aceso Lançarei o meu rancor Por cima do teu desprezo Lançarei o meu rancor Por cima do teu desprezo Parece incrível, parece Mas é certo infelizmente A gente nunca se esquece De quem se esquece da gente A gente nunca se esquece De quem se esquece da gente